Roletando São Paulo Tô de BMW Na garuba fiel Lembrei dos tempos passados Que eu não tinha um trocador Aluguel atrasador Mas Deus abençoou Apartamento quitado Mas Deus abençoou Apartamento Lembro muito bem Hoje nas antigas Que eu corria dos polícia Deixava de pé o cabelo Da minha mãezinha Hoje sou exemplo de vida Pra as molecadinha Sai da vida louca Dessa louca vida Sai da vida louca Dessa louca vida Roletando São Paulo Tô de BMW Na garuba fiel Lembrei dos tempos passados Que eu não tinha um trocador Aluguel atrasador Mas Deus abençoou Apartamento quitado Roletando São Paulo Tô de BMW Na garuba fiel Lembrei dos tempos passados Lembrei dos tempos passados Que eu não tinha um trocador Aluguel atrasador Mas Deus abençoou Apartamento quitado Mas Deus abençoou Apartamento Eu lembro muito bem Hoje nas antigas Que eu corria dos polícia Deixava de pé o cabelo Da minha mãezinha Hoje sou exemplo de vida Pra as molecadinha Sai da vida louca Dessa louca vida Sai da vida louca Dessa louca vida Roletando São Paulo Tô de BMW Na garuba fiel Lembrei dos tempos passados Que eu não tinha um trocador Aluguel atrasador Mas Deus abençoou Apartamento quitado Roletando São Paulo Tô de BMW Na garuba fiel Lembrei dos tempos passados Que eu não tinha um trocador Aluguel atrasador Mas Deus abençoou Apartamento quitado Mas Deus abençoou Apartamento É Yuri Pedrada DJ Tá quebrada Enjoado Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma